Ei, tudo jóia? Que tal deixar o papel de lado e receber sua fatura por e-mail? Basta acessar www.celesc.com.br, fazer seu login, clicar em fatura por e-mail e inserir o e-mail que deseja receber a sua fatura. Papel é coisa do passado. Vem com a Celesc Digital. A Celesc Digital.